No vídeo anterior, vocês viram que eu tava tentando pegar o novo estilo de luta, né? O Dragon Breath V2, e que por alguns motivos eu não consegui. Só que, mano, a gente não desiste nunca. Velho, tipo assim, agora são exatamente 7h53 da manhã. Eu estou virado, que é a noite inteira virado, pra poder conseguir pegar esse estilo de luta pra vocês, pra mostrar esse vídeo pra vocês. Então, mano, a gente não desiste, nós estamos aqui firmes e fortes. E, cara, sem enrolações e mais delongas, já deixa aquele like, mano, pra... Porque o José, mano, deu aquele gás, tá ligado? Então, mano, se você puder deixar aquele like pra fortalecer a firma. Também, né, se inscreve aí no canalzão, se você ainda não é inscrito. E, mano, vamos embora. Nossa senhora, nossa, eu não acredito, mano. Lutei, lutei, batalhei e consegui, mano. Estou aqui, velho. Firme e forte no rolê. Deixa eu vir... Não! Não, 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 não. Nossa senhora, quase me... Perdi tudo que eu tinha perdido subindo aqui, velho. Não, mas deu tudo certo, deu tudo certo. Vamos subir aqui? Porque é mais fácil. A gente passa aqui e pronto, mano. Chegamos no meu querido. Só espero que eu tenha a quantidade de dinheiro certo, mano. Aí só falta esses 5 milhões. Mas não, 3 milhões e 5 mil de fragmento e pronto, mano. Aprendemos o Dragon Brief, cara. Minha mão tá pegando fogo, velho, ó. Piu! 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 Nossa, 350 de maestria. Bota fé, mano. O negócio é ensaboado, mano. O negócio é louco, velho. Mas, né? Pra gente upar a nossa maestria aí. Pra gente poder pegar o negócio. Eu vou ir atrás ali. Ó, meu barquinho tá aqui. Eu já vou ali atrás. Ver se eu encontro alguns bosses, né, mano? É... Eu já acho que deve ter dado o cooldown. Porque eu derrotei eles pra poder upar a maestria do Dragon Brief V1. E agora eu vou, né? É Dragon Talon. Talon, Talon. Talon eu acho que é rabo. Não sei se é rabo. Tipo, rabinho. Não sei se é isso mesmo. Mas se for, né? Calda do dragão. Eu acho. Enfim. Bom, tamo indo aqui na ilha da Tartaruga. Né? O boss da última ilha a gente não consegue invocar ele. Porque precisa dos bônus. Eu peguei alguns bônus, mas não foi muita coisa não, viu? Tipo, né? Foi tipo assim, um pouquinho... Ok, tá ligado? Então, mano... Tamo tranquilo. Vamo subindo, 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 subindo. Cara, é muito da hora dar esse dashzinho aqui, ó. Porque às vezes você acaba... Bugandozinho o rolê e acaba, tipo... Voando mó longe, tá ligado? Caramba, mano. Não é assim que eu quero bugar o jogo, não. Não é esse bug que eu tô falando, não, velho. É o... A gente, tipo, bate na pedra e voa longe. Enfim, mano. Vamo lá, né? Vamo ver o que a gente consegue. Infernal Vortex, que é a última habilidade. 350 de maestria. Bastante coisa, não é pouca coisa, não. E... Cara, deixa eu ver aqui como é que vai ser o rolê. Eu acho que o boss tá aqui. A gente tem o Capitã e o Elefante, mano. E vamos dar, hein? Vamo ver aqui como é que se sai. Cara, tá dando 2.000 e tarará de dano, hein? Bastante. Só digo isso, é bastante. Eita, ele tá brigando aqui insanamente comigo, hein, velho. Nossa, é um estilo de luta meio lerdo, hein? Nossa, se eu com a Buda tá tomando dano, velho. Senhora. O bicho é forte, hein? Deixa eu correr, velho. O bicho é mó forte, mano. Vamo lá. Mano, o bicho é ensaboado, hein? Calma. Não vamo entregar tudo que a gente lutou até agora aqui não, hein? Cara, eu tô no finalmente, velho. Aí, caramba. E a gente pegou finalmente a Twin Hooks dele, mano. Que é as duas laminas. Caramba, vamo ver que leva a gente... Nossa, pegamos maestria. 120, 129, cara. Mano, dá bastante, velho. Isso aí eu não tenho que negar, mano. Aqui dá bastante. Ó. É um, tipo, um socão dash. É um soco dash. Tipo... Ó. Ah, da hora, da hora, da hora. Bom. Vamo ver se tem o outro aqui pra gente poder enfrentar. Tá ali, ó. Esse aqui que antes era o último boss. Eu acho mais fácil derrotar esse do que derrotar o que a gente acabou de derrotar. Mas, whatever. Eu vou esperar aqui a minha vida encher. Que é pra não ser besta, né? E acabar dando aquela falecidinha de leve. Mas, cara. Eu não vou focar tanto em upar agora o... O coisa. Porque, mano. Eu já fiquei muito tempo upando o outro, velho. Nossa Senhora, mano. Nossa, eu já fiquei muito tempo upando o outro. Imagina eu vou upar esse. Mas, beleza, velho. Faz parte. Faz parte. Vamo lá. Deixa eu já chamar ele aqui no Dali. Cara, eu não sei o que tá acontecendo. Parece que eu não dou mais dano, velho. Vamo lá. Vou usar os ataques da Buda. Sou besta nem nada. Não, 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 não. Toma. Toma o soco do dragão. Cara, ele tá bem mais difícil, velho. Parece. Parece que da outra vez não era assim pra derrotar esse malucão. Nossa, ele já, pelo menos, já tá no stage 2 dele. Toma, meu parceiro, toma. Nossa, deixa eu correr um pouco. Cara, eu tô ficando tenso, velho. Toma. Toma. Ativei o Sharkman, mano. Ativou o Sharkman. Já é uma mão na roda, velho. O Sharkman ajuda muito, parça. Toma. Toma. Nossa, falta pouquinho, velho. Tá, veio o estilo... Boa, molecote. É, não vai upar tanto, não. Mas já dá uma boa upada. Caramba, mano. Vai ser treta upar isso daqui, hein. Vai ser treta. Mas, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma reiniciada aqui. E eu vou lá pro outro mundo que eu acho que o Nicolas tá upando. Porque, velho, eu tava com o Nicolas, tipo assim... Eu tava upando aqui. Ele falou, ah, o que você tá fazendo, João? Eu tô upando. Ah, João, o que você tá fazendo? Tô upando. Ah, João, o que você tá fazendo? Tô upando. Então, tipo assim, agora eu tô aqui, né, pra poder mostrar pra ele... Ah, ele tá ali, ó. Pra ele ver o resultado do meninão, mano. Pra ele ver o que o pai é que trabalha, entendeu? Que a gente aqui bate no peito e fala que é nóis. Nossa, eu com os... Nossa, que da hora, mano. Muito doido, velho. Ah, não mostra quando a gente tá com o Budinha. Deixa eu ver se eu encontro ele. Eu acho que se ele não tiver no café, ele vai tá lá no barco. Nossa, mas aí, lá no barco... Lá no barco... Entrou ali. Deixa eu ver se ele tá aqui no café. Tá no café nada. Vou ter que ir lá no barco atrás do piriguete. Bom, a gente vai, a gente vai. Cara, até agora, tipo assim, vou dizer bem a verdade, mano. Esse... Esse Dragon Palom aí não vingou não, hein, mano. Pra mim... Nossa, tipo assim, você vai muito longe, mano. Tipo, você... Você corre dando soco? Nossa, tem que ser usando o Buda. Deixa eu ver aqui. O barco tá pra cá. Vou ir batendo com a fruta, mano. O pior que... O pior que vai, velho. Olha isso, mano. Olha isso, velho. Eu tô, tipo assim, indo batendo com a fruta, velho. Que doideira, mano. Ai, caramba. Muito God, mano. Muito God, muito God. Deixa eu chegar ali no barco, velho. Vamos dar, né? Vamos ver se a gente consegue chegar aqui, hein? Tô escutando o maracutaia do Nicolas. Tchazá! Ah, você tá aí. Ah, queria assustar. Queria assustar. E aí, Nicolas? O que é isso atrás de você? O que? Isso daqui é a minha nova espada. Nossa senhora, que zico, ó. Da hora, né? Tá engadando. Mas, ó, isso aqui dá, não dá? Opa, pera. Não, isso daí eu não quero nem deixar. E aí, gostou do meu Black Lag na mão? Ué? Pra mim, a Black Lag era só nos pés. Não, isso daqui não é uma Black Lag nas mãos. É um outro estilo de luta. Chama Dragon Tailor. Seria o V2 do... Nossa! Nossa! O que foi isso? Eu não sabia disso, não. Eu não fazia a mesma ideia. Isso arranca uma vida. Foi uma habilidade só? Nossa, olha o tanto que eu vou longe. Foi só uma habilidade. Usa as três. Cara... As quatro, se dá. Eu não tenho mais. Você tem essa. Ah, sim. Tem que liberar. Nossa, mano. Mas se isso for estilo de luta... Tá maluco. É porque, mano, a maestria tá tenso. Nicolas, eu não aguento mal pra maestria. Sinto muito te dizer, mas... Mas eu vim aqui pra te mostrar. Olha que legal. Que legal. Legal pra gente combater os inimigos. Pra você me ajudar a subir. Não. De level. Olha isso aqui. Olha isso aqui onde eu vou. Falou. Se colocar de coelho e colocar com isso e correr, vai rápido? Provavelmente... Caraca, o Joãozinho virou flash. Não, não, não. Você gostou. Mas, Nicolas, é isso. Só vim te mostrar aí meu novo estilo de luta, né, mano? Agora a gente tem que o Padre desbloquear pra poder testar tudo bonitinho. Mas, família, é isso. Esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. Fomos!